Renato, o nosso tempo está curto, então nós vamos fazer aqui quatro perguntas numa só. Perfeito. Ok, vamos lá. A Copa do Mundo de 2014, o Aquário, o Metroforo e o Hospital da Mulher. São quatro coisas muito diferentes, mas tem uma questão aqui que articula entre elas. São óculos do governo do Estado e são óculos da Prefeitura. São investimentos públicos que, primeiro, foram anunciados sem participação popular, a Copa do Mundo colocou o país de joelhos. Colocou o país de joelhos. Quem viu? Isso não sai no jornal. É bom que estou aqui, você me faculta essa possibilidade de falar sobre isso. A lei da Copa é uma derrama de dinheiro público. Por isso que tem tanta construtora pagando agora a candidatura. O grande capital da construção civil vai pagar a conta dos prefeitos da bancada governista. É óbvio que vai usar a especulação imobiliária, o grande capital da construção civil. É óbvio. Por quê? Porque são estes que estão sendo beneficiados pela lógica da Copa. Fizeram uma lei da Copa para beneficiar basicamente a FIFA e as suas... A FIFA é uma empresa. A FIFA é uma empresa. Empresa, ela quer dinheiro, ela quer lucro. É isso. Fizeram a lei da Copa para beneficiar a FIFA. Flexibilizaram, ou seja, facilitaram a contratação das obras. O que retirou a transparência das obras. Aumentou o endividamento público. Quem paga a dívida da prefeitura, por exemplo, do Estado, não é o prefeito e governador, não. Quem paga é você, que paga imposto. Portanto, você pega e aumentou muito o endividamento público. Aí eles dizem, não, vai ficar para depois, vai ficar para depois. Tudo isso, tudo isso, no caso de Fortaleza, é para quatro jogos. Tudo isso é para quatro jogos. Nós temos que entender isso. Não que vai ter o BRT, vai ter isso. E o número de removidos. Você pega, por exemplo, o VLT ali, que já começou a obra. O povo teve que brigar, brigou, brigou, e continua brigando para não ser removido. Em relação ao aquário. O parque ganhou, né? É, o parque ganhou, que conseguiu alterar o trajeto. O aquário, 250 milhões. Sem licitação, repito, sem licitação, sem plano de viabilidade econômica, ou seja, ninguém sabe como é que aquilo vai se pagar. Eles chutaram, vou repetir, eles chutaram, porque até agora eles não mostram para a gente de onde foi que eles tiraram que o aquário vai ter um milhão de visitantes anos. É chute. Alguém disse que vai ter um milhão de visitantes anos porque o aquário de Lisboa, que tem 16 anos, agora tem um milhão de visitantes anos. É chute. Então, não tem licitação, não tem plano científico, não tem plano de viabilidade econômica, não tem plano de negócio. Foi feito dentro de uma lógica de turismo completamente tradicional, que não dialoga com as comunidades. Vai congestionar uma área, que já é uma área bastante delicada, da Orla de Fortaleza, que é a Praia de Nascema. Não dialoga com o entorno, ou seja, não tem um, não tem nada, não tem projeto, falta democracia, o aquário é o problema. O hospital da mulher vai fazer oito anos, que foi anunciado. Oito anos, não dialoga com o SUS, e aí faz propaganda. Então, eu fico me perguntando, rapaz, não tem um equipamento no Brasil de saúde que tenha rendido tanta propaganda contra o hospital. Já passou, já assim, vão passar três eleições e o equipamento está servindo para o discurso dos candidatos do governo. Fala aí os quatro? Não, falta o Metrofoco. Ah, sim, o Metrofoco. Olha só, é uma obra que vai passar por três presidentes. Começou no Fernando Henrique, passou pelo Lula e agora a Dilma. É uma vergonha, não? Uma cidade, uma região metropolitana. O que me incomoda, quando às vezes você fala de Fortaleza como uma cidade destacada da região metropolitana. Na região metropolitana, a gente só pode pensar Fortaleza se a gente pensa metrópole. E nós temos que pensar metrópole. Então, o Metrofoco deveria ser, sobretudo, pensado nessa lógica, na lógica metropolitana. Desse ponto de vista, é necessário ter transporte de massa metropolitana. Agora, não tem o menor sentido o negócio demorar praticamente 18 anos para ser feito. 18 anos. Ou seja, se você pega uma criança que nasceu no anúncio do Metrofoco, ela já chegou a maior unidade civil para andar no... Ela nasceu, teve que chegar a maior unidade civil para ela andar no metrô. Ou seja, nós temos um grave problema de mobilidade. Ainda bem que você me pergunta isso, porque eu digo assim, o problema é assim, esse governo, esses governos aí ampliaram o problema de mobilidade, eles já resolveram. Quando você reduz o IPI de carro e moto, você barateia o crédito, isso obviamente, o barateamento do crédito, por si, não é ruim, ou seja, por si, o barateamento do crédito não é ruim. É ruim se você barateia o crédito simplesmente para aquisição de motorização individual. O que é que é motorização individual? É um monte de gente que saiu do transporte público, porque o transporte público é terrivelmente ruim. Você tem em Fortaleza 219 linhas, você tem 1.200 ônibus somente, com uma população de 2.600.000 pessoas. Portanto, você precisava ter ampliado o investimento de transporte público, e não simplesmente ampliar o endividamento das famílias com o transporte privado. As famílias são obrigadas a ir para o transporte privado, porque o transporte público é ruim. Qualquer pessoa que visitou qualquer cidade da Europa, ou mesmo cidade da América Latina que o transporte público é melhor, sabe que o melhor jeito de você baratear a vida da família não é, obviamente, obrigá-la a ir para o transporte individual. É você melhorar o acesso para o transporte público. O que é que aconteceu hoje? Você ampliou, ampliou muito o endividamento das famílias, porque aí você obrigou, porque o transporte público é muito ruim, você obriga as pessoas a ir para o transporte individual, a desejarem o transporte individual, a só ter o transporte individual como alternativo. Isto é também uma vástiva.